Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas, é muito bom ter a sua companhia e audiência Em mais um boas novas no ar, hoje eu receberei aqui a banda ideal que você vai conhecer daqui a pouco A gente vai cantar, bater um papo, eles são zoeiros, eles são engraçados A gente vai conversar e vai ser um programa muito interessante, boa música que vai edificar e abençoar a sua vida Mas antes, deixei para a Central de Semeadores para falar também com pessoas que abençoam todo o Brasil Contribuindo, sendo parceiros da Rede Boas Novas, Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo jóia, né? Como é que é a movimentação aí na Central de Semeadores? Mandar aquele abraço aí para os nossos telespectadores Everaldo aqui do Rio de Janeiro E também a Marta de Nova Iguaçu, é o município aqui da Baixada Fluminense Mas é a região metropolitana do Rio de Janeiro E sendo abençoada aí com o canal digital 5.1 É até um milagre, André, realmente é mais distante Pode saber que lá em casa não era para pegar, só cortando A gente está falando do canal digital do Rio de Janeiro 5.1 Para cobrir o Rio de Janeiro, telespectador, a gente tem que ter três torres, três equipamentos de transmissão Um no Mendanha, um no Morro da Pena, que pega Barra Recreio, Jacarepaguá, né? Onde até a Boas Novas está localizada E outro lá no Sumaré São três A gente colocou o canal digital, por enquanto, até no Sumaré Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, eu pego perfeitamente Assim, o sinal tem chegado na casa das pessoas de maneira, assim, cristalina e clara E eu vou falar, melhor do que muita televisão grande por aí Então, assim, realmente é motivo de muita alegria nossa, do Semeador Poder ver pessoas em Nova Iguaçu, na Baixada, em Caxias Ligando e falando que o sinal está chegando perfeitamente Isso aí, André, e devido a essa topografia, tem lugar ali, realmente, que pega do 42, né? Lá do Mendanha Quer ter vendo a loja, isso Mas já está também uma turma pegando o Digital 5.1 Que coisa boa, né? Então, um grande abraço E lembrando, pessoal, que está sendo abençoado pela Boas Novas Não esqueça de se envolver, né? De não ser, de ser, além de um telespectador Você ser também um semeador da Boas Novas Então, manda um zap pra gente, manda um e-mail Entra no site da Boas Novas agora aí Aproveitando hoje aí, André, os nossos convidados, né? O ideal, o ideal, né? Pra nós seria você semear diretamente nas contas bancárias Que vão passando aí no seu vídeo durante todo o programa Porque a emissão daqueles carnês tradicionais Tem todo um custo administrativo aí Muito grande, tá certo? Também é uma bênção que estão semeando pelos carnês, pelos boletos Não esqueçam da gente Agora, se o pessoal puder imigrar, André Maravilha Para as contas bancárias E para o PagSeguro lá pelo site da Boas Novas Olha, seria 100% Nota 10 aí E tem esse cartão de crédito, débito Que é muito mais fácil, eletrônico e rápido, tá bom? Obrigado, tá, pastor Ronaldo? E aí você deve se perguntar Poxa, mas o que fazem com todo esse dinheiro? Além da expansão e manutenção da programação da Rede Boas Novas Nós produzimos, ensinamos Bíblia Hinos e conteúdos que edificam o seu filho Eu quero te apresentar mais um projeto infantil da Rede Boas Novas Que é o Missão Arpa Nós queremos ensinar músicas Que tem o cantor cristão e a arpa Cristão são músicas que as igrejas cantam muito E nós queremos também que a nova geração aprenda o valor eterno Que existe nessas composições Por isso fizemos o Missão Arpa Dê só uma olhada Encontramos Meu Deus, ela mesma E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse quebra-cabeça inteiro Ei, Tel Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Esse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Por favor! Viu só? Esse é o Missão Arpa Disponível em todas as livrarias evangélicas E também nas plataformas digitais De áudio e de vídeo Só você colocar o seu filho para assistir Ele vai aprender Conteúdo desse tesouro eterno Cantar e até ensinar você um pouquinho de arpa cristã Tá bom? Vou para o rápido intervalo Na volta vamos bater um papo com a banda ideal É um prazer muito grande bater papo hoje com Emerson Orofino O Everton Machado e o Darlan Ribeiro Eles juntos formam a banda Eu falei ideal, mas é ideal Meus amigos, obrigado pela presença de vocês Muito bom receber vocês aqui O prazer é nosso, André A gente fica muito feliz pelo espaço Por poder estar aqui trazendo a nossa mensagem Trazer o nosso trabalho A gente fica muito grato Vocês tocam rock? Sim Não tem cara de rock É roqueiro Batista, né? É roqueiro Batista Ele tem Ele tem cara de roqueiro Eu gostei Não, o óculos escuro dá todo um tchan Para ele Para ficar melhor Gente, que bom Vocês há quanto tempo que vocês estão juntos, cara? Assim, tocando Como banda Na verdade, começou A banda começou O que veio primeiro foi a música Primeiro Deus deu as músicas A gente compôs as músicas Depois foi se formando a banda Em 2002 Mas vocês tocavam já juntos na igreja Grupo de louvor Não tem nada a ver Foi juntando Foi no barzinho mesmo, André No barzinho O velho homem Não, não foi não A gente é nascido no evangelho Então a gente foi se formando A vida formou a banda É mesmo, mas assim Um iniciou Cara, vamos formar uma banda Você toca, você canta Você tem boas composições O que surgiu primeiro foi a música Qual a música como um todo? Não, a música Uma música Uma música Deus deu a composição Ah, essa que eu quero ouvir então Que música foi? Essa a gente não tinha ensaiado não Não, mas aqui Tu vai tocar aqui Passinho da Abençoado Essa aí tu nem sabe pra onde vem É a primeira música que a gente fez É a primeira música nossa Foi o... Só uma palhinha Vamos lá Protege-me, Senhor Protege-me, Senhor Porque em Ti venho Procurar abrigo A morte me cercou A morte me cercou Por todos os lados Não sei como fugir Preciso de Ti Sempre Não sei como seguir Não sei como seguir Sozinho Ouve a minha voz Te chamando Me afasta de mim Só uma palhinha Mas da parte instrumental A melodia De ritmo É tudo comigo Claro Comigo e com a ajuda deles Todos eles me ajudam Os arranjos a gente faz juntos Isso aí Os arranjos é todo Em conjunto com a banda E há quanto tempo Vocês já estão tocando juntos, cara? Olha, a gente voltou Em 2012 Parou? Vocês brigaram assim Tipo Eu quero ir solo Não, tô brincando Não, tô brincando Isso é normal Acontece muito, né? Verdade Mas a gente tocava Em 2002 A gente fez as primeiras músicas A gente ensaiava Só que a gente nunca tocava A gente tinha o prazer De tocar, de ensaia Era o que a gente mais gostava De fazer, ensaia Só que aí Por causa de um casamento Tem filho Paramos de tocar Voltamos agora em 2012 Em 2012 A gente gravou Foi gravando o nosso CD A gente Vieram composições novas, né? A gente fez o nosso CD E agora em 2016 A gente lançou o nosso CD Somos todos iguais Todos vocês são da Igreja Batista da Betânia? Sim, todos nós O pastor Neu Barreto Sim Os quatro O Espírito Santo tá aqui Tá aqui Não, tá brincando Sou eu, gente Eu faço parte da banda ideal Não, tá brincando Eu, Jonathan Esquilo tá aqui com a gente Uma coisa legal A gente falou Banda ideal, mas é Ideol Isso Não é questão mesmo All é todos em inglês E é o Id O Id é pra todos Isso aí O teu pastor Teu pastor quando chama vocês Pra tocar e ir lá Ele faz questão Ele faz questão de falar Ele não fala banda ideal Ele gasta o inglês ainda Não é eu, né? Gasta bastante O pastor Neu Qual foi o local mais louco Que vocês tocaram? Porque O pastor de vocês é um pastor Louco É O pastor que falou Não foi eu não Eu queria chegar lá Mas ele já antecipou Pastor Mas ele é um cara muito Descebido de tudo Ele provoca vocês? Ele empurra vocês? Não, ele teve um convite Que ele fez pra gente Que ele, olha só Tem um lugar Ele me ligou Oi, Merson Tem um lugar pra vocês tocarem Falei Não, legal pastor Se eu mandar a gente vai Eu não sabia o que a gente tava fazendo Perigo, né? De aceitar esse convite Não, mas foi bom Foi bom Por vários motivos Ele botou a gente pra tocar num evento interreligioso É Pecumênico Pecumênico Isso aí É uma palavra bonita pra interreligioso O evento e comênico O E foi uma batalha muito grande, né? Porque a gente, nós Nascido no evangélico Com aquele Com aquele ranço de evangelho de juízo, né? Acabou que a gente foi muito bem tratado pelo pessoal O pessoal Quando a gente viu o pessoal lá Mas é esquisito, não é? É esquisito É estranho A gente, querendo ou não, a gente tá muito acostumado com a maneira que a gente se expressa pra Deus E cada um na sua religião tem a sua linha Então cada um Mas tinham outras pessoas tocando músicas Ou só vocês tocaram Sim, tinha o pessoal lá tocando lá da Umbanda Quando a gente abriu a porta do carro Tava o pessoal da Umbanda tocando Aí o Everton Ô, Emerson, a gente vai tocar aí, Emerson? Ô, Emerson, você tá brincando comigo, né? Não dá medo, qualquer um é isso aí Cara, mas foi bênção Foi bênção Foi bênção Foi bênção Tanto pra gente, acredito que pros outros E vocês tocaram que música? Nós tocamos as nossas, né? É mesmo? A gente não mudou O pastor falou, Emerson Mas pensou em Tipo, cara, vamos tocar uma coisa mais light Uma coisa mais Inter-religiosa Isso aconteceu Vamos tocar uma poesia Isso aí sempre acontece Porque a música de vocês também são poéticas também Sim, sim, sim Mas a música da gente A gente sempre fica com medo do novo Porque como ela é diferente A gente fica com medo de tocar na igreja A gente fica com medo do Não é medo É assim, fica com receio De como vai ser Porque a gente faz o que a gente veio fazer Se a gente foi chamado pra fazer essa música A gente vai fazer assim Perfeito Então tem vezes que a gente Tem pessoas que não entendem Tem lugar que não entende O tipo de música que a gente vai fazer Mas é o que Deus mandou a gente fazer É assim, então o que a gente vai fazer? Vamos embora Nessa reunião, então Vocês foram tocar Todo mundo com receio Mas mandaram isso aí Não, a gente tocou a música Farinha do Mesmo Saco Que é um perigo tocar Tanto lá quanto na igreja Imagina você tocando No culto de senhoras A música Farinha do Mesmo Saco A gente vai falar sobre isso aí Mas vamos lá Ame ao invés de vir falar Abrace mais O pi menos Instrua não destrua A vida é bem melhor Deixando as diferenças pra lá Ame ao invés de vir falar Abrace mais O pi menos Instrua não destrua A vida é bem melhor Deixando as diferenças pra lá Somos todos iguais Todos erram Todos são maus Todos pecam Uns fazem mais Outros menos Mas não dá pra pesar Quem é melhor que quem? O João é você Amanhã é minha vez O tempo todo Somos alvo do juízo de alguém João é do que vive Ouço a recisão Como cria seus filhos Ou pintar seu cabelo Desculpe, mas meus erros São só diferentes dos seus Ame ao invés de vir falar Abrace mais O pi menos Instrua não destrua A vida é bem melhor Deixando as diferenças pra lá Ame ao invés de vir falar Abrace mais O pi menos Instrua não destrua A vida é bem melhor Deixando as diferenças pra lá Tá louco Muito bom Deixa eu ir pra um rápido intervalo Na volta A gente vai mostrar um pouco Das fotos deles Cantando por aí E eles cantaram em locais Mais diferentes do que esse Também que ele citou aqui Você vai ver algumas histórias Da banda ideal daqui a pouco Vamos embora Já já, não sai daí Estamos de volta Com o pessoal da banda Agora falando certo E de ó Como é que é que você fala? E de ó Tá aqui com a gente Música linda Essa que vocês tocaram No ambiente Então eu acho que ela foi Muito bem aceita E vocês já se surpreenderam um pouco Com essas questões De cantar também Igrejas com particularidade Tem igreja penteca Reteté Como a minha Eu sou reteté mesmo Mas a gente Tem cara Tem cara Isso aí eu dou glória a Deus Aleluia E três eu dou piada Com uma música dessa Tranquilo Mas vocês cantaram isso uma vez No Qual foi a história A gente tava falando no intervalo A tua avó que convidou Como é que foi do ano? É Minha avó né A avó da minha esposa Fez um convite Pô vem aqui tocar No culto de senhoras Ciclo de oração Imagina a gente no culto de senhoras Tocando farinha do mesmo saco Contra a gente agora Entoar uma música Farinha do mesmo saco Aí a gente pensou Como é que a gente vai fazer? Que repertório vai tocar? Não sabe né cara A gente não sabe Como é que vai ser recebido O culto de senhoras Cara Foi o culto mais animado Que a gente tocou Aí as senhoras São impressionantes Levantaram Dançaram A gente não pediu nada Ficaram super animadas E às vezes a gente vai tocar Em culto de jovens e adolescentes Que eles ficam lá É isso aí Cara as senhoras super animadas Foi maravilhoso Cara eu apresentava um programa Que é muito tempo atrás Doze anos atrás Chamado Vamos Nessa Era um programa muito doido Maluco mesmo assim Surf e tudo Envolvia muito esporte Quem era da minha idade Jovem Eu era mais adolescente Detonava Aí eu encontrava na rua Assim umas senhorinhas mesmo Né São oitenta anos Adoro esse programa Tá aí como é que pode O Vitor Soufan Cara As irmãzinhas É como a belice Não tá na idade né Não tá Não tá na cara Um beijo pra minha avó Vó Eni A avó Eni tá aí Que convidou Tá assistindo Com certeza Ok Depois desse programa Um monte de culto de senhoras Congressos de senhoras Vamos convidar vocês aí O engraçado foi quando começou Começou as músicas do Reteté tocando Aí quando começou a tocar as músicas do Reteté Tá 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 Tocando Já Segurou Só assim Aí o guitarrista olhou pra mim O Jonas Acho que não tá aqui O Espírito Santo O Espírito Santo O Jonas olhou pra mim O Emerson Me cutucou Vamos trocar nossas músicas Vamos tocar nossas músicas Vamos mudar o repertório aqui agora Deixa eu pegar um zinho de Vitória aqui De Brado Se tem um culto que surpreendeu a gente Foi esse É Uau Muito legal Igreja Mãe É que é a videira Agora Deixa eu mostrar algumas fotos deles Tem como colocar aqui Da banda Ideol Eles tocando em lugares variados Isso aí é legal Isso aí é o CD de vocês Isso é o CD da gente Isso aí foi um CD promo Que a gente fez Foi uma campanha Que começou com esse menininho aí É mesmo É Ele começou Tirou a foto E botou no Facebook dele Com a carinha dele Aí todo mundo Com os amigos Que iam mostrando Tiravam do mesmo jeito E a gente Onde a gente tá lá O pessoal sempre mandou Isso aí foi num evento No Arraiar Arraiar Que Da Igreja Batista Betânia Que foi muito legal também Arraiar Solidário Todo mundo Arraiar Solidário Esse foi o Cantando A gente se Entende Que foi um evento ecumênico Que a gente tocou O pessoal começou lá Com louvor lá Antes de a gente chegar Que vocês tocaram essa música No último bloco A gente tocou todas as nossas E fomos muito bem recebidos Nessa programação aí Ah legal Show Esse foi o culto de senhoras Que isso aí Das senhoras jovens Olha aí Essa é a nossa igreja A Betânia A Betânia, claro A Estoneio Barreto Porque essa música Que vocês tocaram É uma música bastante Que fala a todo mundo Todas as músicas Vocês são músicas Que falam a todo mundo Que acho muito bonito Essa visão Mas às vezes também Assim né Pra um culto ecumênico Teve alguma coisa Teve uma ou outra música Que vocês tiveram um pouco Mais de receio de cantar Que vocês cantaram E fizeram cara feia Não Assim Graças a Deus Tem nos dado músicas Assim muito Todas elas bíblicas Mas todas elas Como se fosse Jesus falando Entendeu Como se fosse Jesus pregando Não faça isso Faça aquilo Não faça aquilo São músicas que Deus dá Pra falar com a gente Ou você julga menos Por favor julga menos Mas só que ele nos dá música Pra o que ele fala com a gente Passa na gente E vai pra outras pessoas Maravilha Vamos fazer mais uma E vai pra outras pessoas E vai pra outras pessoas Devia ter perdido tempo Vivendo um dia Porque o que passou Não volta mais Só um trechinho Cara eu tava olhando ali Se eu fosse um cara da banda Eu gostaria de ser ele Fica aqui Só aqui Como é que é a convivência de vocês Um tirador de onda O que é o mais tirador de onda Fala Eu sou um pouco tímido Um pouquinho quieto Ah sei Esses são os piores É o pior É quieto longe Perto da gente Só com a gente Ele não é tímido não Não né Ele engana Ele engana Fala pouco Fala pouco Fala pouco nas câmeras Delegó Que você saber O que vai acontecer Aqui depois Espera Espera Fala quando vocês tocaram Também numa ocupação Ah rapaz Foi numa ocupação Os estudantes ocuparam Ocuparam um colégio Ocuparam uma faculdade Teve um tempo desse Foi naquela época Que ocupou vários colégios Sim sim Aí convidaram a gente Alguém ouviu Foi a Ana Ouviu a nossa música Quando a gente tocou em Betânia Nossa olha só Gostei muito da música de vocês Queria levar a mensagem De vocês lá Porque foi uma mensagem Muito boa A gente vai lá Foi legal também Como é que foi isso É aquele negócio O novo Sempre assusta A gente fica com medo Rapaz Como é que vai ser Esse negócio aí Tocar numa ocupação Mas foi legal pra caramba Foi legal pra caramba Valeu a pena Acrescentou muito na gente O Ronilson Pacheco Que também foi lançamento De um livro dele Lá nessa ocupação Fez lá Foi muito legal Cara então rola muita coisa Numa ocupação Não sabia Rouba Lançamento de livro Deve roubar algumas coisas também Não sei né Mas assim É um evento mesmo Bacana É porque o nome do livro dele Era ocupar, resistir, subverter Então tudo a ver com ocupação Isso aí Gente quem quiser ouvir mais a música E conhecer um pouco mais Vocês tem site As músicas de vocês estão em plataformas digitais Tá no Deezer Tá no Spotify A gente tá nas plataformas todas Tô no YouTube E de all Escreve da maneira certa Não é ideal E de all Com dois L's Vai achar lá Vai dar pra ouvir Todas as músicas de vocês Isso aí Ouve a gente lá Gente que Deus abençoe Obrigado pela presença de vocês Amém A gente agradece Um abraço pro senhor Neil Todo mundo da igreja Batista Betânia Aprecio muito o ministério de vocês A igreja e o líder Que vocês também tem E eu quero agradecer Agradecer o pessoal Que tá nos assistindo E terminar com uma música de vocês Vamos embora Papo reto É a música nova Que a gente vai lançar Então em primeira mão Vocês vão estar ouvindo aqui agora Vamos lá Já menti demais Pra quem estava ao meu redor Já menti demais Até pra mim Já prometi cumprir E não cumprir Já me atrasei Sem ter nenhum motivo Deixei na mão Quem precisava de mim Já vacilei Com quem contava comigo Depois parei E vi o mal que fiz Sim, sim Quando for pra dizer sim Não, não Quando for pro não Palavras trazem vir